Ela me deixou e eu estou aqui sofrendo Eu não sei o que faço pra curar esse sofrimento Ela era tão linda e eu sou um cachorro sarnento E agora o que eu faço? Só consigo pegar vento Pega logo essa foto e daqui a pouco vem o jumento E agora o que eu faço? Só consigo pegar vento Vai meu cartão, tá sem saldo Prazer gatinha, me chamo Reginal